A unidade de pronto atendimento UPA do Pascoal Ramos fica na Avenida Brasil, do bairro Pascoal Ramos, na regional sul de Cuiabá. Aqui na UPA são atendidos todos os pacientes que procuram pelo atendimento. E na noite deste último final de semana, nós vamos saber como está sendo realizado o atendimento, falando aqui com os pacientes, usuários da rede pública municipal de saúde de Cuiabá. Para mim está excelente, sempre quando eu preciso, sou muito bem atendido, não tenho o que reclamar não. Quando eu venho, eu sou bem atendido, atendo rápido, não sei quantos outros, mas na minha parte. Primeira vez que eu vim aqui foi atendido rapidão. Aqui está até mais ou menos, não está nem ruim nem bom, está em uma situação mais ou menos. Os outros dias também sempre assim mesmo.